E aí, galera! Beleza? Até bom, ainda não é a gente de volta! E nada, já iniciando o episódio número 52 de Assassin's Creed! Antes, pessoal, estamos de volta aí, ó! Firme e forte com o nosso herói aí! Nosso guerreiro, Alex! Mano, olha só como ele está forte, essa armadura aqui! Fenomenal! Maravilhosa! Enfim, pessoal, a gente está aqui na cidade, nessa região aqui, que nem sei o nome, deixa eu ver aqui... A gente já montou tanto no último episódio, pessoal, desculpa, tá? A gente está na região de Ática, foi mal! E aí, o que aconteceu, pessoal? A gente virou no último episódio, como vocês podem acompanhar no canal... A gente pegou um cultista bem difícil aí, um pouquinho difícil, no início eu não achava que ele fosse tão difícil... Mas sim, muito difícil foi esse cultista aqui, ó! Vou mostrar pra vocês, ó! Tá? Akitos, o grande herói do culto! Tá nível 18, tá no mesmo nível que a gente! Violento, brutal, horrível! Essas foram as palavras mais gentisadas para descrever o Akitos, o grande! A verdade é que ele era muito, mas muito pior que adequado! Portanto, que ele ficou encarregado de treinar jovens mercenários para se tornarem guardas e soldados do Cosmo! Aqueles que não correspondiam aos seus padrões de infâmia acabaram virando bons sacrifícios! Bizarro, né, pessoal? Então, enfim... A gente foi na direção a ele, né, com muito sacrifício mesmo, assim, me lembro também, tipo, muito sacrifício morrendo várias vezes e tal... A gente botou um esquema aí, conseguiu pegar ele e ele morreu, em nossas mãos aí, graças a Deus! Aí a gente ainda conseguiu fazer um... fazer um salve-ponte aqui, né, fazer a sequenização que o... O jogo do Assassin's Creed, assim, ele tem essa sequenização que você tem que fazer, mano, para desbloquear viajões mais rápidas, enfim! Tá, pessoal? Então, assim, o último vídeo também eu falei o seguinte, que ele vai fazer muito, vai misturar missões secundárias, missões principais, caçar mercenários, caçar cultistas... E vai ser uma mistura misturada só, porque isso é a essência do jogo. O jogo não só pede para você correr atrás das missões primárias, mas também você tem que correr atrás das missões secundárias, que também ajuda bastante a evolução do personagem, do navio, enfim... Uma porrada de coisa, então a gente vai tentar fazer aí nos episódios, e vamos ter episódios todos os outros dias no canal, tá, pessoal? Tem que misturar um pouco, para tentar cada vez mais melhorar o personagem, tá, pessoal? Então, vamos lá! A gente já pegou cinco, é... Cultistas, né, para melhorar a lança, que, ó, já temos... Não, falta uma só, deixa eu ver se tem algum cultista aqui, é... Que a gente pode caçar hoje, que a gente pegando esse já melhora a nossa lança mais ainda, e fica mais forte aí, vamos ver. Deixa eu ver... Tá, não tem... Esse aqui, mano, é nível 29, cara, nem pensar. Tá. Deu, não tem... Olha, um monte já morreu, cara. Tá. Infelizmente, a gente não tem ainda cultista. Cara, esse aqui é muito... É... Muito... Muito... Muito chefe, né, mano? Então, não vou nem... Muito chefe foi ótimo, vocês entenderam. Muito acima da gente, né? Então, nem adianta. Ah, um cultista na ilha de Siterra. Tá. Tá, nível 18. Ah, um cultista escolhendo o Covil de Lobos na Fócida. Tá. É... Vamos tentar achar isso aqui, mano. Covil de Lobos na Fócida. Vamos ver onde é que é a Fócida, mano. A gente já faz a viagem. Fócida... Fócida, Fócida, Fócida. Cadê Fócida? Fócida, aqui. Covil de Lobos, mano. Tá, vamos partir pra cá, mano. Ajuda um curadeiro. Tá, vamos aqui fazer essa missão com esse cara aqui. De repente, a gente já consegue achar o Covil do... Olha que é o Covil, mano. Eu não sei. Deve estar por aqui. Covil de Lobos e tal. A gente tem que rodar essa região aqui. Não tem jeito, galera. Então vamos lá. Vamos voltar pra Fócida. Tem mais um aqui, mano. Vamos lá. Tem mais um. Mais um... Mais um cultista escondido. A gente vai pegar ele e a gente matou ele. Porque, normalmente, é nível fácil. Fócida é nível 16, 17. Então, ó. A gente arrebenta fácil ele, tá, pessoal? Então vamos lá, galera. Vamos detonar. Mas antes, eu já peço, deixa aquele gostei, por favor. E se inscreve no nosso canal. Se você não se inscreve, me gostam. Se inscreve agora aí, por favor. E também não se esquece de ativar aqui embaixo. Aqui, se inscreve. E fala assim, galera. Ativa o sininho. E sai junto com a gente aí, ó. Dentro do nome. Valeu. Partiu. Então, vambora. Action. Tá, a gente vai catar esse cara. Se a gente não achar de fazer aquela missão. E vamos começar a rodar aí o cenário do... Do... Como é que se dizia, né? Do... De fossa pra achar o cara. Ele tá aí algum covil escondido. Tem que achar o covil e a gente acha ele. Ele machando ele, a gente mata ele. Pum. Fácil. Beleza. Vamos aqui. Deixa eu pausar de novo, galera. Tá? É... A gente vai até dar uma olhada. Vamos ver o que tem aqui, ó. Pera aí. Tá. Essa do líder e tal. Tá. É assim. Deixa eu dar uma olhada. É o seguinte, ó. Fossa nível 16. Então... Vou fazer o seguinte. Vamos... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer zigue-zague. Vou começar por aqui. Vou começar aqui, ó. Aqui embaixo. Vou dar uma rodada naquela região ali de baixo. Pra gente ver se a gente acha alguma coisa. Tá? A gente tá procurando algum covil de lobos. Então tem que procurar um covil de lobos pra achar o cutista que tá escondido, meu. Achando o cutista, acabou. Matamos ele, pegamos a sétima fragmenta e acabou, mano. E é o que eu quero. Vou chamar a águia. Vou chamar a águia. A gente pode já dar uma... Bela de uma visão. Pode ver se seis. Segundo a pista, tá escondido em algum covil. Ali, ó. Pode ser ali, ó. Eu acho que é ali. Pode ser. Mas se for ali, cara. Vai ser louco, hein. Vamos lá. Vamos lá. Que nem o meu cavalinho, cavalinho, cavalinho. Onde é que é? Pro outro lado, né. Deixa eu ver se... Tá, pro outro lado. Ó, eu vou ficar de olho nos locais. Eu tenho uma coisa pra saquear, mano. Eu tô achando que é ali, mano. Imagina se for ali, cara. Tipo, mesmo já achou. É mais um covilho de lobo, mano. Primeiro eu vou matar os lobos. Todos os lobos, né. Tinha coisas aqui, ó. Badeira. Não tem nada aqui, será? Não tem nada aqui, será? Deixa eu sair. Tumba de sei lá o que. Tá. Vamos se apossilar mais. Vamos colocar a descoberta. Vigia do acampamento. Vão estar de olho em mim. Preciso ter cuidado. Ela já tá brigando entre si, mano. Mas é tudo nível 16, mano. Olha, tem um tesouro ali. Tem um tesouro ali. Numaça, dá? Avança! Essa é fácil essa, mano! Boa garoto! Beleza, saquemos o tesouro. Já vai saber. Tem mais? Será? Tá, tem mais tesouro aqui. Pelo visto não tem. Foi muito fácil. Beleza! Tem mais um aqui, ó. Beleza! Isso aqui é o tesouro, tem mais um tesouro. Ah, ali em cima. Mas foi tranquilo. Beleza! A gente foi tranquilo também, a gente é... A gente é forte demais, lembra? Os caras. Tá, ele nem representa ameaça. Beleza, vamos lá. Vamos dar sequência. Não é aqui, achei que fosse aqui. Deixa eu procurar. Lembrando que a gente está procurando a cultista, tá? O cultista lá. Então a gente tem que focar em aqui, a gente não sabe, né? A gente está aqui. Tá, tem um negócio aqui que a gente não descobriu. Onde é que a gente está, meu? Tá, a gente está ali. Então aqui nós estamos aqui, né? Vamos lá, vamos para aquela região ali que parece ser alguma coisa. Onde é que é, meu? Está para cima. Tá. Um desses aí, com certeza, sei lá. Olha lá, Bela, macho que você consegue subir em montanhas. Meu Deus. Vamos. Ela, ela. Beleza. Chegamos. Deixa eu ver o que é. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Dá para a gente pegar tranquilo. Toca do caçador. Vamos lá. Deixa eu chamar a águia. Lobo. Cara, é tudo nível 16. Dá para matar tranquilamente, sem... Sem problema. É? Morreu. Caralho, mando. Que isso? Bem difícil. Bem difícil. Achei difícil, hein? Agora eu me senti... Fiquei com medo, mano. Morri por causa do fogo, mano. Mataram fogo ali, fudeu. Fico. Acabado. Pico. Tempão. 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 Beleza, vamos lá, de volta aqui no mesmo lugar Eu vou chegar lá e vou salvar de novo, mano Bom, como a gente já sabe que ali não é Já sabe que aqui não é, né? Ela é restrita, né? Vamos lá, vamos lá, a gente vai ver a direção Aí ali eu já salvo, mano, de novo, caso dê alguma teta Não deve dar, mas é bom, né? Eu fui meio empurrinho, ele tá salvado, mano Mas acho que a gente tá... Perto da região, porque tem lobo ali, mano Então, tinha um lobo, né? Então a gente, provavelmente A toca do lobo deve ser por aqui O covil do lobo, né? Eu tô achando que é aqui Caralho, mano E eu precisava salvar o jogo, mano Dá pra salvar a guarda assim? Não Beleza, deixa eu ver se eu consigo salvar Agora dá, beleza Porque eu já salvo Se eu morrer, já começo daqui Já vou subir mais aqui, ó Vem no topo Pra cima Ah Beleza Beleza Ai, preciso de ajuda Ai, não vai aparecer aqui não Essa já tá dada Puta que pariu E se eu consigo acertar daqui, meu Não tem ângulo Flecha Respondam-se Passa Caralho Boa, garoto! Boa, garoto! Aí sim, mano! Beleza! Nossa, tem outro tesouro aqui? Cadê o outro tesouro, mano? Cadê o outro tesouro? Meu, desafio agora! Ah, tá do outro lado ali, ó! Nossa, meu! Tenso, hein? Beleza! Beleza! Toca do caçador! Beleza! Vamos lá, sama águia! Aqui a gente já foi, né? Ó, e tem um lugar ali também, ó! Aqui a gente já foi! Beleza! Deixa eu só ver no mapa, assim é o local que a gente já visto no último vídeo. É... É esse mesmo. Tá. Vamos lá. Uma hora a gente vai achar ela, mano. Com certeza. Ó o nosso cavalo. Nosso cavalinho. Vem cá. Em frente! O negócio tem que descer, né, mano? Onde é que é o negócio? Então, lá, ó. Caralho, mano. Deixa eu ver se tem algum ponto mais rápido que a gente pode chegar. Alguma... Uma... Uma viagem rápida. Caralho, aqui não tem. Tudo bem. Vamos tentar... Descendo devagarzinho. Eu tô achando que é aquilo ali, mano. Toda vez que for eu vou falar assim. Toda vez que for um ponto de evocação eu vou falar isso, mano. Agora eu vou acertar. Com certeza. Ixi, já valei. Perto, mano. Tô lascado. Ela. Não quero brigar com o javalito. É um urso. Caralho. Que merda. Que merda. Anda. Beleza. Que saco é isso? Olha, mano. Acho que é aquele ali, hein. Acho que chegou. Olha, mano. Peraí. Deixou eu ficar até de longe. Meu Deus. Fácil. Deixa eu salvar aqui. Eu acho que é aqui, hein, galera. Eu acho que é aqui, hein. Acho que a gente chegou, hein. Eu acho que a gente chegou. Só pode ser, mano. Tá muito, tá aparecendo muito. Oi! Ha, ha! Convil do lobo. Aê, mano. Tá salvo. Vamos salvar de novo. Vamos lá. Vamos ligar. Boa! 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 Beleza! Beleza, a pista do cultista, uau! Beleza, é isso que eu quero, mano, é isso que eu quero. Já tem a pista do cultista, mano. Drag, mas o dinheirinho sempre bom. Primeiramente eu tive que matar os lobos, não teve jeito, mano. Deixa eu salvar de novo. Não dá. Mate o animal alfa, matei todo mundo. Alex tá foda, tá foda demais. Beleza, agora a gente já pode pegar o cultista, vamos lá, vamos ver no mapa. Vamos revelar a localização dele. Deus te deixe aí uma caverna do urso e mares, caraca. 16, mano. Beleza. Vamos ver agora no mapa. Onde é que essa da mãe tá? Essa pista da mãe tá. Mano, onde é que ela tá? Onde é que tá a cultista? Ah, tá aqui. Ela tá aqui, beleza. De onde é que ela tá? Eu tô bem longe dela. Tá, a mais próxima visão, viagem rápida é aqui. Então a gente vai pra lá e ó. Vamos lá, chegamos aí de volta. Agora a gente vai lá pra pé, pro... Nossa, mano, olha aquilo. Cara, não me interessa esses caras, mano. Vamos ficar de olho que... Meu Deus, vamos rir. Não. Vamos lá. Primeiro já chegar, vamos reconhecer o terreno. Vamos ver como é que ela tá. Se ela tá armada, se ela tá... Muito protegida, se ela tá só ali dormindo, entendeu? Porque primeiro, antes de nada, a gente vai salvar o jogo onde a gente tá. Entendeu? Então a gente tá pra gente poder, ó. Se morrer, ressuscita dali. Quer dizer, nasce de novo ali, né? E aí é supimpa. A gente vai pegar ela rapidinho, mano. E aí já fica sendo a sétima peça que a gente vai ter ela, né? Eu não tô querendo brigar com vocês, vai se... Não, não, não. Vai pra puta que pariu. Eu não tô querendo brigar com vocês, não. Então eu fugi. Vamos lá, vai, vai. Meu Deus, que coisa difícil. Os caras estão atrás de mim, mano. Só porque eu passei na rua. Beleza. Eu despistei. Vamos. Se chama se eu tô indo no caminho certo, pra não me perder. Ah, ela tá bem aqui em cima. Vamos. Ela. Não vai dar pra eu ir de cavalo, será? Anda. Não é possível que não dá pra ir de cavalo. Ah. Então eu tenho que deixar o cavalo onde eu tô. Aqui, né? Beleza, vamos lá pra ele, então. Aqui. Parece que é uma subida bizarra, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vai aí, Alex. Nossa, ela tá bem lá em cima, será? Será que ela tá lá em cima? Meu Deus. Aqui, logo lá. Tá, será que eu preciso deixar uma cavalo aqui? Consigo. Aproveitar essa salvada aqui, mano. Se acontecer uma coisa, tá salvo. Vamos salvando progressivamente. Chegou mais perto, salvo. Chegou mais perto, salvo. Mas tem um... Vamos. Beleza, estamos chegando. Ah, não. Merda. Merda. Deu pra fugir, beleza. Moço selvagem. Caralho, meu. Dá pra gente atacar tanto. Você que eu consigo salvar? Pode ser. Mas você quer morrer? Meu Deus, ela é bem complicada. E ela se recupera. Que merda. Tem que matar o urso primeiro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou me afastar bem... Mas bem mesmo. Não, meu. Eu não quero brigar com você. Eu quero salvar o jogo. Bom, urso. Eu não entendi. Ah, não. Tá. Mano, o urso tá vindo atrás de mim, cara. Ah, ele não disponível. Eu tô ferrado. Beleza. Ela é bem complicada, hein, mano. Bem complicada mesmo. Beleza. Beleza. Dá pra salvar. Salvo. Eu vou fazer o seguinte. Na hora que ela tá lá, eu descer com tudo pra ir em cima do urso. O urso, ó, menos. A gente já mata ele, mano. Acabou. Ela tá bem longe do... Né? Do urso. Então, até ele voltar, mano. Preciso cuidar pra que não o vejam. Ah, tem outro urso. Ferrou. E aí? Ah, tem outro urso. Ah, tem outro urso. Ah, tem outro urso. Boa, beleza, consegui, matei os dois ursos, deixa eu já salvar de novo, macete é esse, salvamento, beleza, ela tá bem ali do outro lado, mano, a gente tá com 5, acho que 4 ou 5, né, negocinhos amarelos, então a gente tá bem, mano, a gente tá bem, as chances aumentaram bastante, ela tá ali perdida, como que nada, caralho, ela já recuperou o sangue dela, beleza, ela não me deu, Aeeeeee! Ha ha haaa, mano! Aeeeeee, mano! Uuuuh! Aeeeeee! Eu não curto, encontro 7 cultistas! Beleza! Cultista derrotado, mano! Você tem equipamentos melhores para... Nós temos equipamentos melhores, então vamos ver aqui, mano! Vamos salvar o jogo de novo! Beleza! Jogo salvo! Missões, inventagens... Tem até uma missão! Acho que a gente precisa voltar lá, né, mano? Para melhorar a nossa espada! Olha aí! Nossa! Beleza! Deixa eu ver agora! A gente tem mais uma missão aqui! Deve estar até... Olha aí! Beleza! Tá! Nível recomendado 16! A única forma de potencial a lança de Eland é coletando fragmentos de artefatos de cada membro do Cosmo! Tá! Nossa! A gente está muito, mas muito longe de lá! Galera! Mas vocês vão lá! Vamos partir para lá! Para essa região, mano! Para melhorar! Nossos equipamentos, mano! A gente tem muito equipamento bom aí, ó! Equipar! Beleza! Não queria equipar, mano! Beleza! Espadas de Leônidas! Deixa eu ver! A gente tem mais equipamentos melhores! Vamos ver aqui! A gente tem mais equipamentos melhores! Beleza! 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 Não! O peitoral também tem coisa melhor, meu! Tá zoando! Esse aqui é o que a gente já tá, né? Ah, peraí! Ah, não! Tá! É brincadeira! É aqui, mano! Caralho! Ah, mano! De boa! Mano! Eu prefiro... Parecer com o assassino, mano! Eu sei que vai ficar um pouco... Beleza, pessoal! Vamos lá! Então vamos partir para o Cosmo! A gente tem mais uma missão, mano! Caraca! A gente conseguiu, enfim, reunir 7 peças! Né? O negócio a gente precisa ir para... Para onde, mano? Para onde é que é a região, mano? Aqui, ó! Tem como fazer viagem rápida para cá? Ah, tem! Beleza! Olha! Aí é só entrar ali, mano! É só entrar ali, meter louco! A gente melhora a lança e provavelmente a... Aquele dia lá, né? A mulher lá, mete dia, vai aparecer e vai querer desafiar a gente, provavelmente! Tô dizendo que eu não sei isso aí, não sei, né? Mas a chance é bem grande de ela querer desafiar a gente! Beleza! Chegamos aí, ó! Tá! 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 Está disponível! Deixa eu ver se dá para salvar! Beleza! Isso é ótimo! Salvamos aí, ó! Tá! Quero fogo mesmo! Vamos lá! Vamos lá! A gente já tá com 7 peças do culto do Cosme, hein, mano! A gente é só meter a faca ali e vamos ver, né, mano! Eu tô achando que a gente chegar ali e a gente vai causar... Vai ter alguma coisa! Olha! Tem uma coisa aqui brilhando! Mano! Eu nunca explorei essa região aqui! Principalmente que eu vim rápido assim e tal e cheguei aqui e vim com o maior medo, né? Tipo, esses negócios aqui... Essas regiões assim, muito grandes assim, embaixo, não dá medo, mano! Vamos lá, hein, tá para melhorar essa lança, hein? Vamos lá! Aê, mano! Forja acionada. Sincronizando cronicidade da transmissão. Contato estabelecido. Olha! Aí sim, mano! Que isso, hein? Aê! Missão concluída! Melhor a lança! Aê, mano! Finalmente! Mais 7300... Nossa! Aí sim, mano! 7300 XP de ponto de experiência! Então, pessoal! Isso aí! Conseguimos aí com sucesso aí, ó! Melhor a nossa lança aí, ó! A nossa lança ficou muito boa! Deixa eu ver! Caralho! Olha só, mano! Como é que ela tá, mano? Vamos ver! Deixa eu fazer atrás! A gente também tá muito mais forte, mano! Mas muito mais... Forte mesmo! Enfim, pessoal! Então é isso! Vou ficando por aqui! Daqui a pouco então eu te volto aí! Dando sequência ao episódio 53 de Assassin's Creed. Sim! Tentando aí cada vez mais buscar recursos, melhor... É... Pegar os cultistas, né? Pegar os mercenários, né? Fazer as funções secundárias e principais, né? Como vocês tiverem vendo esse episódio, a gente... Começou fazendo... Pissões que não tem nada a ver! Só... Catando os caras, né? O... O... Os cultistas! A gente acabou pegando mais uma peça aí! Que a gente já... Vem fazendo... Pegando isso! Caçando os caras muito tempo, né? E aí a gente conseguiu coletar as sete... É... Peças do culto! E agora melhoramos de fim! A lança aí aí do... Alex, né? Que é a lança do Leonidas, né? E de quebra chegou a 7.375 XP de pontos! Mano! Que louco! Enfim, pessoal! Então é isso aí! Vou ficando por aqui! Daqui a pouco estamos de volta aí! Iniciando mais um episódio de Assassin's Creed! Então não perde! Sabe a gente aí que está junto com a gente! Valeu! Um abraço! Faça muito aí! Tchau!